Êxodo, capítulo 32, é o texto da nossa meditação, a partir do verso 1º. Êxodo, capítulo 32, a partir do verso 1º. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão, Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazê-las. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as nas suas mãos, trabalhou o ouro, comburiu, e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram na terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e apregoando, disse, Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, e ofereceram holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés, Vai, desce, porque o povo que te fizeste sair do Egito, se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou, e diz, São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés, Tenho visto esse povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Vivendo a nossa humanidade no contexto da igreja local. Eu gostaria de dividir esse tema bem ao meio. Eu gostaria de falar em primeiro lugar sobre essa nossa humanidade. Perceba que o texto fala sobre povo de Deus. Nós não vamos tratar da humanidade em outra perspectiva. O texto foi escrito acerca da história do povo de Deus. Nós estamos aqui e somos também identificados como povo de Deus. Mas nós temos uma história, e a nossa história tem a ver com uma escolha. E a nossa escolha como humanidade foi trocar o jardim que Deus havia nos dado pelo deserto. Nós, deliberadamente, aí sim, como humanidade toda, abandonamos o projeto original de Deus, nos tornamos arrogantes dia após dia, nos distanciamos como humanidade geral desse Deus maravilhoso, e caminhamos rumo ao deserto. E aí nós temos aqueles que não reconhecem que estão perdidos. Eles estão tão perdidos no meio do deserto que nem percebem que estão no deserto. Eles estão tão perdidos que eles não sabem para onde ir, de onde vieram e nem onde estão. Por isso estão perdidos. Nós temos um outro contexto, que é o contexto maior daqueles que negam que o deserto exista. Eles não admitem essa sequidura do distanciamento de Deus, essa sequidura de alma, essa sequidão de espírito, e essas pessoas, elas entram nas suas cavernas. E elas escolhem suas cavernas para habitar, para negar a existência de um deserto. E eles vivem ali dentro. E eles até ensinam seus filhos que aquele é o único ambiente do mundo, dali não saem, não progridem, não avançam, só defiam. E defiam dia após dia. Existe um outro grupo, que é o grupo que diz que o deserto é o outro. O outro é o deserto. O outro é o meu problema. O outro é responsável pela minha sequidão. O outro é responsável pela minha aridez. Tudo que existe de errado, tudo que dá errado na vida dele, é culpa do outro. Então, o deserto é o outro. E existem aqueles que acham que o deserto é a política. Não, o problema da humanidade é uma questão de ideologia política. Nós vivemos agora uma polarização política, e esse é o nosso deserto. Se nós não tivéssemos essa polarização, nossos problemas acabariam. Mas alguns, no meio dessa humanidade, foram resgatados pela graça de Deus. Foram retirados da escravidão. Estão no deserto. Sabem que estão no deserto. Mas estão em caminhada. E a esses nós chamamos cristãos. Nós não tapamos a verdade. Sabemos que estamos no deserto. Nós não estamos perdidos, porque nós sabemos de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Nós estamos plenamente conscientes que a nossa vida, em determinados momentos, encontra oásis. E nós nos alegramos com oásis. E nós temos momentos de refrigério na nossa caminhada pelo deserto, nesses oásis. E nós glorificamos a Deus no meio desses oásis. Às vezes a tempestade chega, e nós estamos na caminhada, e encontramos uma caverna. Conhecemos as cavernas desse deserto. E sabemos que elas nos protegem momentaneamente. Mas retomamos a caminhada. E sabemos que a caminhada é dura. E sabemos que a caminhada é longa. Mas nós sabemos para onde estamos indo. Nós estamos indo para a terra prometida. E é exatamente esse relato impressionante do livro de Êxodo. A palavra Êxodo significa isso. Saída. E o livro de Êxodo é coroado com uma outra palavra. A Páscoa. A celebração de quem agora experimenta a passagem. Páscoa significa passagem. A saída da escravidão para a libertação. Nós não somos obra do acaso. Até a ciência, muitas vezes, tropeça no acaso. Nossa vida não. Tem um autor chamado Waldo Zeck. Escrevendo sobre a filosofia da tecnologia. Ele diz o seguinte. Várias descobertas científicas não seguiram um processo científico. Elas foram descobridas por acaso. E ele dá dois exemplos. O primeiro exemplo foi a descoberta do vidro blindado. Para você pode não fazer muita diferença a importância do vidro blindado. Mas eu moro no Rio de Janeiro. E eu sei a importância de um vidro blindado. O vidro blindado foi descoberto em 1909. 1909. Existia um cientista químico francês chamado Edouard Benedictus. E esse homem deixou um recipiente que tinha nitrato de celulose cair no chão depois de um tempo de espera. Por acaso. Caiu no chão. Ele olhou aquele vidro e aquele vidro não tinha quebrado. Ele tinha mantido a sua forma apesar de ter trincado muito. E ele achou isso intrigante. E depois de muitos e muitos anos, vários outros cientistas foram trabalhando e substituíram isso pelo polivinil burial. E aí avançaram um pouco mais até chegar na transparência do vidro blindado. Por acaso. Simplesmente por acaso. Quando você vê uma reportagem de um vidro blindado, diga assim, a ciência chegou a isso aqui por acaso. Um tropeço. Outro tropeço científico, a descoberta da penicilina. Você tem um cientista, bacteriologista escocês, Alexander Fleming, em 1928. E ele esquece um material de estudo sobre a mesa. E ele sai de férias. E quando ele volta e ele olha aquele objeto de estudo dele, ele observa ali umas culturas de Staphylococcus aureus. Demorei uns três meses para descobrir esse nome. E falar ele correto. E aí ele percebe que criou-se um halo ao redor daquilo ali. E ele descobre a penicilina. E as pessoas ao longo da história, no século XX, foram agraciadas com essa ciência que desenvolveu remédios maravilhosos para combater enfermidades seríssimas que levavam à morte rapidamente, como a pneumonia, a meningite, a bronquite. Tudo isso foi combatido a partir da penicilina. Como ela foi descoberta? Por acaso. Um meio científico. Deixou lá o material e descobriu. Nós não somos obra do acaso. Nós não estamos no deserto por acaso. Nós não estamos numa caminhada por acaso. O Senhor vai dizer ao profeta Jeremias, eu te conhecia lá no ventre materno. A palavra do Senhor diz em Salmos que Deus nos conhecia antes que existisse qualquer forma nossa. Nós não somos obra do acaso. Nós temos um Deus que dirige a nossa história. Pasteur dizia o seguinte, O acaso dá preferência à mente preparada. O acaso dá preferência à mente preparada. Por isso que no meio científico, mesmo quando o acaso acontece, a mente está preparada para desenvolver isso. Isso é maravilhoso. Mas eu queria dizer para você que no êxodo, o ser humano dá preferência à mente pecadora. E essa é a característica da nossa humanidade. E mesmo depois do nosso processo de conversão, ainda trazemos essa velha herança pecaminosa. E erramos muitas vezes na caminhada, como esse povo aqui errou. E esse texto nos chama a atenção para um povo que havia sido resgatado por Deus no meio do Egito. Há um processo, onde Deus levanta um mediador, esse mediador chama esse povo, esse povo é retirado do meio da escravidão. Nós sabemos muito bem a história. Ele ouviu as promessas de libertação. Esse povo de Deus viu as pragas no meio do Egito e foi liberto delas. Esse povo recebeu libertação. Esse povo foi perseguido. Viu o Mar Vermelho se abrir de maneira maravilhosa. Maravilhosa, atravessou o mar, viu o inimigo ser devorado por esse mar. Esse povo entra numa nova realidade. E a nova realidade deles é deserto. E agora, ali, naquele momento, nós encontramos esse povo sem a menor paciência para esperar 40 dias e 40 noites. Que é o tempo que Moisés sai, chamado por Deus, para subir no monte e ter um tempo diante do Senhor para receber de Deus a lei que iria dirigir a caminhada daquele povo. Coordenar a jornada daquela nação rumo à terra prometida. Portanto, o deserto faz isso. O deserto mexe com o nosso interior. E muitas vezes nós estamos no deserto sem que a pessoa que está ao nosso lado perceba. Muitas vezes nós vivemos o deserto não apenas fisicamente, mas existencialmente. E aqui nesse texto, percebemos algumas armadilhas desse deserto. Para aquele povo e para todos nós. E a primeira grande armadilha é quando o povo não soube esperar o tempo de Deus. O primeiro grande problema da nossa humanidade é que nós continuamos sem paciência para esperar o projeto de Deus. Nós continuamos vivendo o que esse texto diz assim. Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, tardava na opinião de quem? Quem determinou que estava tardando a descida de Moisés? Qual foi a agenda? Quem foi o senhor da agenda que determinou que já estava tarde a descida de Moisés? Do povo, obviamente. Não foi de Deus, muito menos de Moisés. Ele se acerca de Arão e diz para ele, Portanto, a primeira coisa que nós percebemos aqui da nossa humanidade é escrever uma agenda sem Deus. E nós estamos falando agora de um povo chamado povo de Deus, que continuava com essas mesmas características de uma humanidade caída. Construir uma agenda sem Deus. O Salmo 37, 7 diz, Descansa no Senhor e espera nele. Jó, em capítulo 14, verso 5, diz o seguinte, Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses, tu, ao homem, pusestes limites, além dos quais não passará. Mas quando o coração está rebelde à vontade de Deus e à direção de Deus, não adianta conhecer esta palavra se ela não está encarnada no seu coração. O homem continua construindo uma agenda, determinando prioridades, estabelecendo foco e rumo longe da vontade de Deus, sem perguntar se é o tempo de Deus. Esta autonomia pecadora do povo de Israel continua presente e é uma grande armadilha. e nós temos que tomar cuidado com ela. Continuamos tomando essas atitudes erradas, muitas vezes com um senso não declarado de inatividade divina. Parece que Deus não está fazendo, parece que Deus não está atento à minha urgência, pois eu vou fazer do meu jeito, no meu tempo. E por isso, nós geramos no nosso coração um pecado que deseja construir o Deus à nossa imagem e à nossa semelhança. Nós não nos preocupamos mais em sermos feitos à imagem de Deus, nós queremos construir um Deus à nossa imagem e à nossa semelhança. E esse é um equívoco que acontece aqui e se repete ao longo de toda a Escritura Sagrada. Quando você entra em Lucas, por exemplo, no capítulo 24, e encontra Jesus no caminho de Emmaus, ele encontra dois discípulos depois da ressurreição, e os discípulos não reconhecem a Jesus. E os discípulos cabiam com Jesus, e os discípulos perguntam para Jesus se eles sabiam o que havia acontecido em Jerusalém, qual era a opinião dele, e eles tentam agora colocar Jesus dentro do horário, dentro da agenda deles, até que Jesus prega o sermão que eu gostaria de ter ouvido. Diz Lucas 24 que Jesus, começando por Moisés e passando por todo o Antigo Testamento, falou tudo o que a seu respeito continha nas Escrituras. Que coisa linda isso! Deus ensinando para aqueles homens, andando ao lado deles, e ainda assim eles não reconheceram. Até que chega o momento em que o Senhor, lá na língua grega, muito claro isso, se dá a conhecer, revela-se para eles. É um ato da graça de Deus. E aí Jesus diz assim, quer saber de uma coisa? Já me revelei, vou embora. E fica aquela sensação de, meu Senhor, eu não percebi o seu tempo, e o seu jeito na minha história. Esta mensagem foi gravada durante o evento da Consciência Cristã, e faz parte de uma série de outras mensagens, que estão disponíveis no Blessing. Uma plataforma de estudos bíblicos, focada em te auxiliar na sua jornada de fé. Acesse o link que está na descrição, e saiba mais. A segunda coisa bastante interessante dessa humanidade, é que além dela construir essa agenda, e estabelecer as suas próprias prioridades, essa humanidade, essa nossa parcela ainda, com essa herança pecaminosa tão forte, ela tem uma tendência a seguir a voz da maioria. Diz o texto que Arão, ouvindo o povo, falou o seguinte, tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos, das vossas filhas, trazei, e o povo leva tudo aquilo para ele, ele recebe da mão do povo, ele trabalha com buril, ele faz um bezerro fundido, e aí o povo diz assim, são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Percebam, eles trouxeram na herança, a ideia dos velhos deuses lá do Egito, e agora eles se rendem a essa herança memorial, pecadora, egípcia, dentro do coração deles. O Billy Graham tem uma frase bastante interessante, toda vez que o homem pensa em navegar, para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. Arão foi o líder que eles queriam, no momento que eles queriam. Arão cedeu a pressão. E se tem algo que nós gostamos, é de manipular a liderança. Se tem algo extremamente pecador nessa humanidade, é a capacidade de olhar para um líder, e pressioná-lo até que ele ceda a nossa vontade. E Arão fez isso. E o povo retirou o ouro, que havia sido uma bênção de Deus, na saída deles do Egito. Porque o Senhor havia tocado o coração dos egípcios, para que eles dessem ouro para o povo de Deus, quando o povo de Deus saiu do Egito. Eles pegaram esse ouro, parte dessa grande bênção de Deus, e jogaram no fogo, para fazer um bezerro de ouro. A idolatria, ela não é apenas uma cegueira espiritual terrível, ela também traz prejuízo financeiro. E eles fizeram isso deliberadamente. E Arão cedeu a isso deliberadamente. Porque era o líder que eles queriam. A humanidade que nós vivemos, ela tem uma outra tendência. E a tendência dela é adorar o Deus que eles criam nessa falsidade, nessa idolatria. Quando nós estamos na nossa caminhada do deserto, essa armadilha é muito comum, e nós temos que tomar cuidado com ela. Construir um Deus e adorar esse Deus, como se ele fosse resolver todos os nossos problemas. Vejam o versículo 5, que Arão, ao ver isso, ou seja, a aprovação do povo, ele edifica um altar, não bastasse ter construído um ídolo, e ele prega. E olha o sermão de Arão. Amanhã será festa a Yavé. Diante de um ídolo, que ele havia construído. Amanhã será festa a Yavé. É a tendência de adaptar a Deidade a toda a nossa pecaminosidade. Estabelecer uma liturgia, criar um culto, celebrar com o povo, ter um sacerdote, que assimila todos os nossos desejos. Essa é a característica dessa humanidade. E aí percebemos que Arão cede à pressão. Seus filhos, Nadab e Abiú, vão aprender tão bem com ele, que lá em Levítico, no capítulo 10, eles apresentam um fogo estranho no momento da adoração ao Senhor, e por isso são mortos imediatamente. Mas aprenderam com quem? Aprenderam com seu pai. E aí esse povo tem uma disposição, que é algo extraordinário. Porque o povo quando peca, tem disposição para pecar. O pecado faz com que o indivíduo se afunde cada vez mais. Um abismo puxando outro abismo. Mas é uma disposição para pecar, que é impressionante. Impressionante. Percebam. Versículo 6. Eles madrugaram. No dia seguinte, diz o versículo 6, madrugaram. Aquele povo que não tinha disposição para esperar o tempo de Deus, tinha disposição para já de madrugada, oferecer holocaustos, trazer ofertas pacíficas, assentar-se para comer e beber, e esse povo se levanta, e esse povo diverte. Porque o caminho da idolatria, o caminho da falsidade espiritual, é repleto dessa opção de buscar alegria nas coisas exteriores. Dessa armadilha. E eles, nessa humanidade, seguiram esse caminho. Até que o Senhor resolve diagnosticar a situação para Moisés. Moisés está no monte. Moisés está em comunhão com o Senhor. Moisés está feliz. Moisés nem viu os 40 dias e 40 noites passarem. Porque quando você está na presença do Senhor, você nem percebe. Você vai desenvolvendo uma intimidade com Deus, que é tão bom estar com Deus, que tudo passa rápido, inclusive o tempo. Mas aí o Senhor diz a Moisés, Moisés, vai, desce, porque o teu povo, que te fizeste sair do Egito, se corrompeu. Perceba que, o Senhor olha para Moisés, e diz, Moisés, você é responsável. vá lá, porque o povo se corrompeu. Sabe qual é essa palavra, corrompeu, no original em hebraico? Essa palavra significa, se portar de maneira, a, total, entregue, a uma liberalidade sexual. O texto vai dizer, que o Senhor diz a Moisés, esse povo se perdeu. Ele está comendo, bebendo, e a palavra se corrompeu. Esse povo está se divertindo, de tal forma, que perdeu todas as regras, todas as normas, todas as rédeas, e eles estão vivendo, uma liberalidade sexual terrível. Por isso, depressa, versículo 8, se desviou do caminho, que lhe havia eu ordenado. E essa outra palavra de pressa, na língua hebraica, é bastante interessante, ela vai aparecer em 1ª Crônicas, quando diz em 1ª Crônicas assim, e eles eram ligeiros, como gazelas, sobre o monte. A figura é essa. A figura que Deus diz a Moisés, esse povo está como gazelas, sobre o monte, para o pecado. Esse povo está se divertindo, bebendo, numa liberdade sexual terrível. vai lá Moisés, porque eles perderam todas as rédeas. Característica da apostasia, ela acontece, no meio da igreja. A Bíblia vai nos advertir sobre isso. 1ª João, capítulo 2, versículo 19, diz que o falso ensino, os falsos profetas, saíram do nosso meio. Entretanto, diz João, não eram dos nossos, mas eles conviviam conosco. Eles estavam no nosso meio. Portanto, eles influenciavam pessoas, para isso. Para viver essa libertinagem toda. Anthony Huckman vai dizer, que desde o Antigo Testamento, até o Novo Testamento, esse teólogo vai trabalhando, item por item, mostrando, que existem uma série de apostasias, no meio do povo, e é no meio do povo de Deus, seja na peregrinação do deserto, seja no livro de Juízes, até nós chegarmos no momento, em que Jesus, lá em Mateus, no capítulo 24, vai dizer que uma das marcas, desta apostasia, é o amor que vai se esfriar, no meio da igreja. Aí você faz uma comparação. Enquanto você vê o povo, no meio do deserto, acordando de madrugada, pegando o seu dinheiro, investindo na idolatria, comendo e bebendo, vivendo a liberalidade sexual, a todo vapor, você olha o Senhor Jesus, dizendo assim, e o amor irá se esfriar. E ele está chamando a atenção, para o perigo disso acontecer, no meio da igreja. E eu pergunto, será que nós já não estamos vivendo isso? Será que nós já não estamos vivendo, no momento em que a igreja, experimenta um esfriamento? Quando você olha para continentes, que antes eram maravilhosamente evangelizados, que até nos deram heranças maravilhosas, da fé evangélica, frios, igrejas fechadas, pouquíssimas pessoas, em pouquíssimos templos, mas esse mesmo povo, vivendo uma liberalidade sexual, uma vida longe de Deus, e aí você olha para o Brasil, e percebe que uma agenda está sendo construída, na mesma direção, e nós somos o povo de Deus, nós somos essa humanidade, e precisamos ficar atentos a isso. Nós não podemos negar, que essa armadilha existe, e que esse povo fez um, um bezerro fundido, adorou, sacrificou, e disseram, esses são os deuses que, e nos fizeram todas as coisas boas, inclusive nos tiraram da terra do Egito, começam a dar glórias, a deuses, ao invés de dar glórias, ao nosso Deus, observe, que Deus tem um relato, completo do pecado, e ele continua, no versículo 9, quando o Senhor diz assim a Moisés, tenho visto este povo, e sabe qual é meu diagnóstico Moisés, este povo é de dura serviço, serviço significa, esse pescoço duro, que não se dobra, diante de uma autoridade, que não se humilha, que é arrogante, que sabe tudo, que julga a todos, que tem uma capacidade enorme, de estabelecer para si mesmo, a norma de conduta, que todas as outras pessoas, deveriam seguir, segundo a sua imagem, e a sua semelhança, porque ele julga todos, inclusive Deus, segundo a sua justiça, dura serviço, Jó no capítulo 16, no verso 12, diz assim, em paz eu vivia, quando, porém ele me quebrantou, pegou-me pelo pescoço, e me despedaçou, Jó diz, eu entendo, o que é ser quebrado, o que é ter, essa serviço, dobrada, então agora, percebemos, todas essas características, dessa humanidade, mas nós vamos viver, essa humanidade, dentro de um contexto, de uma igreja, local, para isso, precisamos, em primeiro lugar, viver de maneira, saudável, no meio dessa igreja, para viver, de maneira saudável, no meio dessa igreja, devemos resgatar, o princípio, de que nós não somos perdidos, nós fomos achados, nós não somos perdidos, apesar de estarmos, no meio, do deserto, Deus tem projeto, Deus dialoga, conosco, Deus nos fala, pela sua palavra, Deus aquece, o nosso coração, pela obra maravilhosa, do Espírito Santo, dele, e aí, você começa a perceber, que Deus está dialogando, com Moisés, e é interessante, o versículo 10, porque Deus diz assim, agora, pois, deixa-me, olha que expressão interessante, Deus falando com Moisés, para que se acenda, contra eles, o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei, uma grande nação, percebe, a impressão, é que Deus está pedindo, a autorização, para Moisés, Deus vira para Moisés, e diz assim, ô Moisés, deixa-me, para que eu possa agir, meus irmãos, Deus não precisa, de autorização de Moisés, para fazer coisa alguma, Deus não precisa, de autorização de ninguém, Deus não precisa, da declaração de ninguém, Deus faz o que ele quer, quando quer, do jeito que quer, e ponto final, a melhor tradução, aqui para essa palavra, na língua hebraica, não é deixa-me, essa palavra significa, me observa, olha a diferença, para você ver, o que eu vou fazer, contempla, e descansa, para você ver, o que é que eu vou fazer, ou seja, não traga, para você, um coração, tão, irritado, com esse povo, espera, que quem está no comando, dessa agenda, sou eu, e aí Moisés, intercede, pelo povo, Moisés, que vê esse povo, errar, dessa maneira, Moisés, que fica, tão triste, com essa nação, começa a interceder, pelo povo, e aclamar, a misericórdia, de Deus, porque é povo, de Deus, a grande diferença, do povo de Deus, no meio da humanidade, é porque nós temos, um mediador, o mediador, Moisés, aqui, é um tipo de Cristo, ele está simbolizando, aquilo, que seria, um dos aspectos, maravilhosos, do ministério, de Cristo Jesus, Jesus é o mediador, ele intercede, por nós, junto ao Pai, 1 João, capítulo 2, versículo 1, vai dizer, que nós temos, um advogado, diante do Pai, e é Jesus Cristo, o justo, então, quando nós, olhamos, para a nossa caminhada, e percebemos, as armadilhas, que nós caímos, quando nós, construímos, uma agenda sem Deus, quando nós, estamos muito apressados, quando nós, temos uma disposição, para pecar, para a idolatria, quando nós, construímos, essa agenda, toda, cheia de pecado, ainda assim, temos o mediador, e Moisés, começa a falar, com Deus, e a rogar, assim como, Jesus Cristo, fez por nós, em João, no capítulo 17, quando, Jesus, orou, pelos discípulos, e por aqueles, que viriam a crer nele, que somos nós, aqui, reunidos, nesse auditório, e em tantos lugares, porque, é maravilhoso, servir ao Deus, que é onipresente, e, e aí, a história muda, porque, agora, esse povo, começa, a aprender, com o Moisés, que chega, e que traz, a manifestação, clara, da vontade, de Deus, dos designos, de Deus, para aquela nação, quando nós, observamos, a saída, do povo, do Egito, percebemos, que os símbolos, que estão ali, são nossos, aquele povo, estava escravo, assim como nós, já estivemos escravos, do pecado, aquele povo, foi resgatado, porque, o sangue, do cordeiro, foi derramado, aquele povo, foi conduzido, pelo mediador, até, o mar vermelho, assim como nós, também, fomos conduzidos, pelo Senhor, e o mar vermelho, se abriu, por obra pura, da graça de Deus, o povo, não chegou ali, às margens do mar, vermelho, estendeu as suas mãos, e com ato de fé, começaram a profetizar, e a declarar, e a dizer, abre mar, abre mar, em nome do Senhor, abre mar, não, quando ele chegou lá, o Senhor diz, só observa, e a graça de Deus, abriu o mar, e o povo, empreendeu, uma jornada, de desespero, e fé, e eu gosto, muito da figura, do pastor Tim Keller, quando ele fala, sobre essa travessia, do povo, porque ele diz, que muitos, que atravessaram ali, aquele mar vermelho, a pé enxuto, olhando um muro, de água de um lado, e um muro, de água de outro, diz o Tim Keller, que atravessaram muitos ali, com certeza, glorificando a Deus, dizendo, benção, maravilha, Deus é poderoso, mas outros, atravessaram assim, vai cair, vai cair, vai cair, isso aqui, vai cair, não vai dar certo, mas atravessaram, nós estávamos ali, bem representados, nós estávamos ali, bem representados, quando a graça de Deus, abre o mar, e diz, vá, e o inimigo, é destruído, percebam, não foi o cumprimento, da lei, que fez com que o mar, se abrisse, se abrisse, porque a lei, só vai aparecer, lá no capítulo 20, e o mar, se abriu no capítulo 14, foi obra da graça, e a lei agora, vem para normatizar, a caminhada do povo, porque o povo de Deus, precisa da lei, o povo de Deus, precisa de ordem, o povo de Deus, precisa de autoridade, o povo de Deus, precisa de liderança, o povo de Deus, precisa da referência, o povo de Deus, precisa da memória, da ação de Deus, o povo de Deus, não precisa de idolatria, o povo de Deus, precisa de intimidade, intimidade com Deus, que nos criou, a sua imagem, e semelhança, e nós só seremos, cada vez mais homens, à medida que retornarmos, para a presença de Deus, quanto mais longe de Deus, menos seres humanos, nós nos tornamos, quanto mais próximos de Deus, mais seres humanos, completos, nós nos tornamos, porque nós voltamos, à referência, da nossa criação, e Jesus Cristo, fez isso, por nós, Deus se encarnou, assumiu, o nosso corpo, assumiu, a nossa comida, assumiu, o nosso ar, assumiu, a nossa bebida, assumiu, o nosso tempo, interagiu, com a nossa história, para dizer, que Deus se importa, com a nossa jornada, pelo deserto, e em Jerusalém, ele morreu por nós, e em Jerusalém, ele ressuscitou, para que nós possamos, olhar, para o final, do nosso deserto, na expectativa santa, da habitação, da nova, Jerusalém, portanto, viver a nossa humanidade, num contexto, de igreja, local, exige de nós, essa consciência, da ação, transformadora, de Jesus Cristo, em nós, nós não vamos viver, perdidos, porque fomos achados, nós não vamos viver, negando, que o deserto, existe, como se criássemos, uma proposta, triunfalista, de evangelho, onde não há, dor de cabeça, onde não há, enfermidade, onde não existem, problemas financeiros, não, nós não estamos, numa caverna, nós estamos, em missão, nós não estamos, presos, numa bolha, negacionista, nós encaramos, os problemas, de frente, nós também, não achamos, que o outro, é o nosso deserto, o outro, que não conhece, o evangelho, é para a igreja, o campo missionário, o outro, é para nós, objeto do nosso amor, porque Jesus disse assim, amarás o Senhor, teu Deus, de todo teu coração, alma e entendimento, e ao próximo, como a ti mesmo, portanto, nós não dizemos, que o outro, é o nosso deserto, o outro, é o nosso problema, o outro, é objeto da nossa oração, do nosso amor, do nosso carinho, até que esse outro, compreenda, o amor de Deus, e o projeto de Deus, para ele, por isso, nós vivemos, a nossa humanidade, cheia ainda, de problemas, pecados, e possibilidade, de pôr pé nas armadilhas, mas nós vivemos, ainda sim, num contexto, maravilhoso, daquilo que a palavra do Senhor, chama família da fé, e é muito bom, viver na família da fé, e é muito bom, atravessar o deserto, acompanhado, da família da fé, é muito bom, atravessar o deserto, no momento, em que você tropeça, alguém segura, é muito bom, atravessar o deserto, e quando, uma pedrinha, entra no seu pé, tem alguém, para te ajudar, a tirar a sandália, e tirar aquela pedrinha, é muito bom, andar no deserto, acompanhado, dessa grande família, sim, essa família, tem problemas, sim, essa família, ainda peca, sim, mas essa família, foi resgatada, pela graça, nós não somos obra do acaso, e nós estamos, na caminhada rumo, a terra prometida, a nova Jerusalém, mas melhor que tudo isso, é transitar por esse deserto, sendo guiados por Deus, o Senhor disse para nós, eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação, dos séculos, portanto, eu estou no meio de um deserto, mas não estou sozinho, estou com o povo, com a família da fé, que caminha junto, se ajuda, se apoia, mas também, estamos sob a liderança, do nosso supremo pastor, daquele que é o único, e suficiente mediador, entre Deus, e os homens, Jesus Cristo, não há outro, mediador, e por isso, nós, empreendemos, essa jornada, e no meio do deserto, nos alegramos, no meio do deserto, nós temos o nosso tabernáculo, no meio do deserto, nós damos o nosso louvor, no meio do deserto, nós, oferecemos o Senhor, sacrifícios vivos de louvor, não mais sacrifícios, de animais mortos, mas apresentamos para Deus, o nosso coração, como sacrifício vivo, santo, e agradável a Deus, que é o nosso culto, racional, portanto, sim, estamos vivendo, essa humanidade, no contexto, de uma igreja local, e somos, privilegiados, por Deus, privilegiados, por Deus, porque essa graça, nos resgatou, do império, das trevas, para a sua, maravilhosa, luz, daí, nós não vivemos, enganados, daí, nós não vivemos, nos enganando, daí, nós não vivemos, enganando, outras pessoas, não, nós vivemos, relacionamentos, saudáveis, eu sei quem eu sou, eu sei quem o outro é, mas, acima de tudo, eu sei o que Deus, tem feito, por mim, por ele, por todos nós, por isso, essa igreja, vive no meio, da humanidade, e olha, para a humanidade, em amor, como campo missionário, e diz para ela, deve ser muito ruim, viver no deserto, perdido, mas, eu quero te dizer, que existe, um caminho, a verdade, e a vida, e ele é, Jesus Cristo, portanto, a nossa humanidade, nesse contexto, de igreja local, é privilegiada, somos, privilegiados, porque Deus, fez isso, em nós, por nós, e tem feito, através de nós, e aí, entramos numa nova dimensão, dessa igreja local, Deus nos capacita, com dons, para servi-lo, e nós, nos percebemos, não apenas, receptores, da graça de Deus, mas, nós, também, somos instrumentos, que Deus, usa, graciosamente, para o seu louvor, e glória, então, a nossa vida, não é apenas, uma vida, repleta, de gratidão, no meio, da igreja local, nossa vida, também, é repleta, de propósito, nós, temos uma agenda, não agenda, construída por nós, agenda, construída por Deus, nós, temos um propósito, não que nós, chegamos à conclusão dele, foi Deus quem fez, nosso propósito, é servi-lo, é compartilhar esse evangelho, é levar o amor, àqueles que tanto necessitam, daí, a maravilhosa, relação nossa, com esse evangelho, é porque, nós olhamos para trás, com imensa gratidão, olhamos para o presente, com uma responsabilidade amorosa, e olhamos para o futuro, com a expectativa, da habitação eterna, com o nosso Deus, por isso, a nossa humanidade, no contexto da igreja local, é única, é incomparável, nada se compara, a mensagem do evangelho, nada se compara, a viver o evangelho, na comunidade, chamada igreja, nada se compara, a fazer missão, em conjunto, nada se compara, a ser luz, no mundo em trevas, e a preservar, o sabor, e os valores, como sal, segundo a graça de Deus, e para a glória dele, lá na Gávea, quando eu termino, um sermão, eu sempre pergunto o seguinte, está bom pastor Leonardo, o senhor falou, falou, mas o que eu levo para casa, às vezes, você que está em casa, nos assistindo, os irmãos aqui, estão se sentindo, como aquele, que está no meio do deserto, e olha, para o seu próprio coração, e muitas vezes, tem se sentido, até sozinho, no meio do deserto, eu quero dizer, uma coisa para você, isso é traço da humanidade, mas a sua história, a nossa história, não para aí, nós somos igreja, você não está sozinho, nós não estamos sozinhos, foi pago um alto preço, para que saíssemos da escravidão, para a liberdade, foi pago um alto preço, para que pudéssemos dizer, Deus está conosco, todos os dias, até a consumação, dos séculos, portanto, coloque seu coração, diante do Senhor, agradeça a Deus, pelo resgate dele, agradeça a Deus, por viver na igreja, na sua igreja local, e eu quero dizer, só uma frase para você, ser tudo, uma bênção, esta mensagem, foi gravada, durante o evento, da consciência cristã, e faz parte, de uma série, de outras mensagens, que estão disponíveis, no BLESS, uma plataforma, de estudos bíblicos, focada, em te auxiliar, na sua jornada de fé, acesse o link, que está na descrição, e saiba mais.